O 3 Urbanismo apresenta Paranavaí, o último lançamento. Jardim São Pedro, uma das cidades do Paraná com rápido desenvolvimento. Paranavaí agora conta com um novo empreendimento. Loteamento Jardim São Pedro, com fácil acesso pela Avenida Tancredo Neves ou pela Avenida Lázaro Figueiredo Vieira, próximo do centro da cidade e perto de tudo que você e sua família precisam, como escola e supermercados. A área de lazer é um diferencial com itens totalmente pensados para a prática de esportes e qualidade de vida. Crie novos hábitos na academia, ao ar livre e faça bons jogos na quadra poliesportiva. Faça novas amizades na área de convivência. Colecione bons momentos com as crianças no playground e finalize o dia com um passeio na pista de caminhada. Infraestrutura completa com pavimentação, água, esgoto, acessibilidade, lazer e paisagismo. Lotes residenciais e comerciais, a partir de 300 metros quadrados para construir tudo o que sempre sonhou. Venha conhecer o Jardim São Pedro e encante-se com o novo endereço do seu futuro lar. Um empreendimento com a qualidade U3 Urbanismo.